Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, vamos falar sobre a última live stream de Mortal Kombat que teve Onde foi mostrada e revelada assim oficialmente pela primeira vez a Milena Foi mostrada pela primeira vez a gameplay do nosso camarada Kung Jin Não é o nome dele? Não, Kung Jin, né? E o Takeda e a Milena, gameplay de todos eles, quanto mais outros Mas antes de começar a falar sobre isso, vou tacar aí os fatais que foram mostrados hoje E uma surpresinha aí que é o novo Allity que tem, Takaí A menina tem que comer, a menina tem que comer É isso, é isso É isso Vamos ver Takeda, wins, fatalei Apparently not, Steve holds nothing back Kung Jin, wins, fatalei 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 Got to stay shot Fatalei Ainda não temos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo Não tem nada em HD no YouTube, só teve a stream do Twitch, a galera conseguiu extrair de lá Então não vem com a qualidade 100% Mas galera, eu vou passando as imagens que vocês vão vendo Nós tivemos bastante gameplay, tanto da Milena quanto da Keda, quanto o do Kung Jin A Milena, galera, parece estar bem similar com a Milena que a gente já conhece do Mortal Kombat 9 Bem ágil, com movimentação muito boa, o teleporte dela continua, os sais delas continuam Eu achei a aparência dela irada, sabe Eu gosto que eles estão nesse aqui, eles estão tirando muito aquela coisa de ninja genérico, entendeu E a Milena e a Kitana, elas estão muito diferentes do ninja que elas são Tipo, o jeito da Milena andar encurvado, o jeito que ela se movimenta, como ela pula É muito característico, o cabelo dela ficou maneiríssimo, os gráficos estão incríveis, né galera Então, e essa coisa de eles colocarem a intenção deles de botarem as mulheres como mulheres reais Né, tipo, mulheres que o corpo delas tem mais similaridade com o corpo de uma mulher real Eu acho que foi muito bom, porque basicamente, por exemplo Kitana, Milena, Jade e Sindel Elas tinham basicamente o mesmo corpo, era igual, só mudava o que estava por cima E nesse não, você vê que a composição corporal da Milena é completamente diferente da Kitana O jeito que elas são, o jeito que elas se movimentam, né Tipo, o tamanho dos braços, das pernas, do peito, da cabeça É tudo personalizado, eu acho isso excelente, eu gostei muito, gosto muito da Milena Talvez seja um personagem que eu vou usar no Mortal Kombat, eu não sei, vamos ver Depois galera, temos o Takeda E esse aí eu gostei bastante, eu achei o personagem completamente diferenciado Você vê que o Takeda tem uns chicotes, né galera, nas mãos, uma coisa meio tecnológica Ele usa tipo umas armaduras Eu achei muito interessante, ele tem o, pelo que foi falado na stream O maior alcance do jogo, só que os golpes dele tem um alcance longo E é longo pra cacete São mais lentos, claro Mas é um personagem que tem diversas variações, mix-ups diferentes Eu achei muito, muito bom o Takeda E tomara que seja um bom personagem, né O filho do Scorpion é filho entre aspas Na verdade ele é filho do Kenshi, né E ele é meio que filho adotivo do Scorpion, coisa do gênero assim Gostei bastante do Takeda, acho que vai ser um personagem que vai ser bem jogado também E depois tivemos a gameplay do Kung Jin, né Que é um descendente do Kung Lao E ele é o cara do arco e flecha A gameplay dele lembra um pouco o arqueiro verde Né, do Injustice, não vou mentir pra vocês Realmente lembra Mas vamos ver, eu não sei exatamente, tudo que a gente vai poder fazer com esse arco E quais serão os combos dele de perto Porque só ficar dependendo de zoning não é legal Apesar do arco dele deve ser uma arma muito forte dele Mas eu quero ver mais sobre o Kung Jin Acho que é um personagem que tem pra onde crescer aí E né, como a gente falou, o Kitality, né galera Que veio no final dos Coisas Fatales que eu te falei O Kitality é agora, galera Eu, quando eu vi, eu não entendi direito o que era O que o Kitality é, galera Quit, sabe? A primeira parte Quit quer dizer sair É quando alguém dá rage kit É no online isso que vai acontecer Quando alguém dá rage kit, na hora a cabeça dele vai explodir E ele vai perder a luta É um incentivo pra ninguém dar rage kit em nada Porque vai perder Você dá rage kit e você não perde pontos Não perde colocação, não, tu perde sim Então é melhor você lutar do que tomar o Kitality É zoeira, claro, né? Mas se você tomar o Kitality é pior do que perder Então é melhor lutar e perder E essa é a novidade, assim Quando eles falaram que anunciaram um novo Ality Eu achei que ia ser algo, né, realmente Não, alguma parada não, não é, é só isso aí E nós tivemos mostrando um novo modo E a elaboração de um outro Que é o Test Your Luck O Test Your Luck vai ser diferente nesse jogo Vai ser muito foda Eu vou me divertir muito jogando o Test Your Luck Que é aquela parada Você joga e vê uma roleta E a roleta cai lá Coisas aleatórias que vão acontecer na batalha Pode ser... Ah, sei lá Um one hit KO Chuva de sangue Todo mundo se congela Pode ser um monte de coisa Eles falaram que existe mais de 100 variações diferentes Mas o que eles falaram Que é a novidade É que tem o famoso Custom Combat agora Que é uma maneira de você escolher O que vai ter de diferente na luta Então a gente vai poder customizar os cenários das lutas E eu achei isso foda Vai dar pra fazer várias zoeiras maneiríssimas Com as lutas zoadas E assim, você não começa com todos esses negócios liberados Você tem que liberar nas Living Towers Tem que fazer as Living Towers Isso a gente não sabe exatamente o que quer dizer ainda E liberar nesses Custom Combats E aí galera A parada... A grande parada que foi É que durante essa... Essa live Foi mostrado Quando eles estavam mexendo nos Custom Combats Que várias customizações lá Tinham nomes de outros personagens Uma delas era a... Cyrix Bombs Cabal Assist Cabal Blades Strike Assist Smoke Assist Rain Assist O Rain A gente já viu ele no trailer Então a gente sabe que o Rain É... O Rain provavelmente tá no jogo Os outros não E Cyrix, Cabal e Smoke São personagens galera Grandes tá São personagens que foram muito jogados Principalmente Cyrix e Cabal então Eles foram os mais jogados do Mortal Kombat 9 Todo mundo tá esperando pra ver eles de volta Isso foi uma dica aí Que pode ser que eles venham Tá o nome... O nome deles aqui Aparece a imagem do Cyrix Cara E do Cabal também Durante a stream Aparece a imagem Da carinha deles ali Escrito Cyrix Bomb Cabal Assist Então eu realmente espero que não seja só a participação Esses personagens foram os mais jogados do Mortal Kombat 9 no competitivo E realmente eles deveriam voltar Eles trouxeram o Kung Lao de volta E o Kung Lao morreu no Mortal Kombat 9 Eles trouxeram... Esse morreu sem contestação Tá ligado? Mostrou ele morrendo Vagabundo Até teve luto por ele Não foi igual o bagulho da Sindel Que ela saiu matando todo mundo Mas tipo Não dá pra saber exatamente Se todo mundo morreu Não No Kung Lao Shao Kahn foi lá Quebrou o pescoço dele Acabou E voltaram com ele Pelo amor de Deus Cabal e Cyrix Tem que voltar também Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu vou deixar o link na descrição Com a streaming completa Se você quiser ver Vale a pena Tem muita coisa legal Uma hora de streaming Toda quinta-feira eles fazem E anunciam coisas novas Tá? Então galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicione no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto